Olá meus amores, tudo bem? Bem-vindo ao canal Minutos com a Cris. Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouco aqui nas lojas a parte de decoração agora de bolas de Natal e de fitas natalinas. No vídeo passado eu mostrei tudo sobre as flores, a quantidade de flores, as cores, o colorido lindo do Natal nas flores natalinas para você fazer um arranjo. No vídeo de hoje é o segundo de uma série de vídeos que eu vou mostrar para vocês até o Natal. Eu vou mostrar as bolas natalinas e as fitas para você enfeitar seu pinheiro, fazer sua guirlanda com uma infinidade de bolas coloridas de todos os tamanhos aqui nessa loja na minha cidade. Gente, já está tudo pronto, esperando os clientes para virem comprar as bolas e assim fazer um Natal muito lindo de 2021. 2021. É uma data muito importante o Natal e tem mais importância ainda esse ano porque graças a Deus a gente está voltando ao novo normal, né? Então, as pessoas estão bem empolgadas, a gente percebe as lojas cheias de gente, as pessoas vêm, fazem pesquisa de preço e essa loja aqui, gente, tem uma variedade de bolas de todos os tipos, olha só. Com desenhos lisas, com purpurina, essa aqui então é a coisa mais linda, ela é toda decorada, gente, com uma bola de Natal, daquelas inesquecíveis para você guardar para o resto da vida. Tem as tradicionais douradas, de todos os tamanhos, é muita coisa linda nessa loja. De todos os tamanhos, olha essas aqui, tem tecido colado nas bolas, do estilo rústico, como eu gosto. Olha essas aqui, são lindas. Então, você vem e encontra uma variedade. Olha, essa daqui tem até um tecido por cima dela, olha, eu achei linda essa daqui também. Tem muita variedade, gente, muita opção. Cada ano que passa, as lojas estão se aprimorando mais, os fabricantes estão fazendo bolas de todos os tipos que você imaginar. E aqui nessa loja, você encontra, olha essa outra aqui, toda pintada com purpurina. Eu gosto de enfeitar o meu pinheiro com bolas de todos os tipos, um enfeite bem colorido. E é o que eu vou fazer, eu vou levar umas bolas de Natal e já vou começar a enfeitar o meu pinheiro. No vídeo passado, foi somente mostrando as flores. No vídeo de hoje, as bolas natalinas e as fitas. E no decorrer do mês de novembro e até dezembro, eu vou mostrar vários vídeos em lojas. Vou fazer artesanatos natalinos junto com vocês, mostrar pra vocês opções de decoração natalina, gente. Agora eu vou subir o som e vocês vão ficar com essas imagens, essas bolas natalinas incríveis. Depois eu volto novamente pra comentar mais um pouco. E aí 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 Agora, meus amores, é a parte das fitas. Aqui também você fica deslumbrada com a quantidade de fitas natalinas que você tem, as opções pra você enfeitar o seu pinheiro, fazer guirlanda, fazer decorações natalinas. Olha a quantidade de fita. Tem as tradicionais, as mais simples e tem as bem decoradas, bem grandes. Largas, olha, essas daqui são douradas, uma infinidade, gente. Cada uma mais linda do que a outra. Olha essas, bem natal, verde, amarelo e dourado. Tem todas vermelha. Muita coisa linda, muita coisa linda mesmo. Olha essas cores de rosa. Tem tom de verde, prateada. É muita coisa, muita coisa mesmo. Uma variedade incrível pra todos os gostos. Olha essa azul aqui, coisa mais linda. Bastante fitas natalinas pra você escolher. Agora eu vou subir o som novamente e vocês vão ver, essas imagens vão ficar olhando a quantidade de opções de fitas. Muita coisa linda, muita coisa linda. Muita coisa linda, muita coisa linda. Muita coisa linda, muita coisa linda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Curte, compartilha, é muito importante que você assista até o final meus vídeos, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, meus amores.